Música Fala povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas 10 horas em ponto, o programa Mira já está no ar, quero convidar você a ficar comigo até as 11 horas Você que me assiste pelo Facebook, compartilha a nossa live Porque está cheia de informação, e olha só, já abre um programa chamando a Samara Maciel Que hoje, ela está onde meu diretor? Ela está ao vivo, diretamente do centro da capital Samara Maciel, quais informações que você tem para nós aí minha querida? Bom dia Luiz, bom dia para você que acompanha o programa na Mira Olha, o Instituto de Pesas e Medidas começou a fazer a fiscalização aqui no centro da cidade Mais especificamente, olha, na rua Marcílio Dias, que fica bem próxima à Praça da Polícia A primeira loja a ser fiscalizada foi essa loja aqui de produtos importados Onde cerca de 96 produtos foram apreendidos Cerca de 96 produtos foram apreendidos Todos os produtos de iluminação, produtos de pisca a pisca Que poderiam causar muito risco à população, para quem está em casa, não é mesmo, diretor? É verdade, o IPEM até o dia 18 de dezembro, de forma preventiva, está realizando a operação presente seguro O objetivo é retirar do mercado produtos que oferecem risco à vida da população Como é o caso do pisca a pisca É muito comum as residências deixarem a noite inteira ligado o pisca a pisca Nós já recolhemos vários itens fora da legislação do IMEM Principalmente com liga ferrosa Isso superaquece e existe a possibilidade de um incêndio na residência Agora a sua equipe vai fiscalizar os supermercados aqui da cidade? Exatamente, a operação atua em duas frentes Essa do material de baixa tensão, que são os pisca a pisca Brinquedos E na área de outros produtos embalados na ausência do consumidor Muito consumido nessa época Peru, Chester, frutas cristalizadas, panetone Todos esses produtos o consumidor chega no supermercado e já está lá o peso Ele não acompanhou essa pesada Será se aquela quantidade declarada é verdadeira? O IPEM está agora fiscalizando todos esses idos para verificar Se o consumidor está sendo enganado ou está pagando o peso real Ok, diretor, muito obrigada, viu? Então, Luiz, olha só, deixa eu mostrar para vocês aí de casa Esses cerca de 96 que eu falei ainda foram apreendidos aqui nessa loja de importados Já estão embalados aqui, o IPEM já apreendeu Tem uma equipe do IPEM aqui no centro da cidade fiscalizando outras lojas E nós vamos acompanhar aqui a outra equipe que vai até alguns supermercados aqui da capital amazonense E vamos estar informando você aí de casa Trazendo mais informações sobre o programa na Mira, o programa agora E também no Jornal em Tempo, às 6h20 da tarde Viu, Luiz? Volto com você Samara Marcelo está me ouvindo, meu diretor? Samara Marcelo está me ouvindo? Eu quero saber, Samara, se essa operação vai ser pelo dia todo ou por todo o mês de dezembro Como é que vai ser essa fiscalização aí? Vai ser até o dia 18 de dezembro, são mais ou menos 5 horas por dia de fiscalização Ela começa às 9h e termina somente às 14h, viu, Luiz? E aí a operação vai tanto fiscalizar lojas, né, como também supermercados, é isso? Isso, exatamente, principalmente produtos ali que compõem a cesta de Natal das famílias Muito obrigado, as informações todas completinhas, você vai conferir, sabe onde? No Jornal em Tempo Agora deixa o baixinho, vem pra cá, Samara, que eu tô vendo ele lá atrás de você Manda ele pra cá, que o programa pra ficar completo tem que ter todos os três cinegrafistas, tá bom? Olha só, minha gente, quero também aqui parabenizar Meu diretor, a gente parabeniza primeiro, vamos parabenizar? Não? Ainda não? Ah, minha gente, deixa eu contar uma coisa pra você, em parentes, o negócio tá pegando fogo Tá pegando fogo? Coloca aqui na tela, meu diretor Olha só o que que tá acontecendo aí Nesse momento, né, as câmeras de segurança flagraram, no momento, uma ação, minha gente Uma ação criminosa, minha gente Criminosa, meu povo Você não tem noção do perigo que está acontecendo, tá certo? No interior do Estado, né? É uma ação criminosa, os bandidos aí fazem o quê? Conseguem retirar, né, os pertences, o dinheiro desta mulher Isso tudo, sete horas da noite É, isso daí é uma empresa, tá certo? De ferragem, ferragem baranda Né, e esse crime aconteceu ontem à noite Tá certo? Tá aqui, ó Três do doze de dois mil e dezenove Isso aconteceu ontem à noite E é interessante a gente comentar aqui Mostrar pra você, porque não tá acontecendo só em Parintins Nós mostramos assaltos que aconteceram em Iranduba, em Manacapuru E só na segunda-feira, se eu não me engano Na segunda-feira, nós mostramos dois assaltos que aconteceram no município de Coari A gente percebe, né, que o interior do Estado está precisando de ações intensificadas, meu povo Intensificadas no interior do Estado A mulher tinha acabado de chegar ali E estava, né, com o dinheiro Estava com pertences E os camaradas, eu fico perguntando Como é que os camaradas sabiam que ela estaria ali naquele lugar? Como é que os camaradas sabiam, né, que ela estaria com uma mochila com o dinheiro? Neste exato momento É por isso que é importante, né, você empresário Você dono de comércio Você saber quem você contrata Saber a ficha direitinha Tá certo? Ah, não vai naquele negócio Ah, não, eu tô precisando, vou colocar logo pra trabalhar Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa pra você O barato sai caro O barato sai caro Veja só o momento que os camaradas chegam O momento em que o motociclista chega Tá certo? E já vai direto Só pede a bolsa Só pede a mochila que estava com a mulher Só pede a mochila que estava com a mulher Não levou nenhuma outra coisa Então a minha pergunta que fica no ar aqui é a seguinte Como é que o camarada sabe o momento exato que a mulher estaria ali E sabe o que estaria com ela O que estaria em posse dela Ele chega armado Eu tenho certeza, meu diretor Que se ela não estivesse aqui na frente Se ela estivesse lá dentro Ele iria dar um jeito de entrar Porque ele já chega armado Já chega armado Então ele foi certo pra levar O dinheiro que estaria nessa mochila E os pertences Isso aconteceu ontem à noite Na ilha Tupinabarana de Parintins Onde o Belchior tem falado Constantemente aqui Trazendo notícias De informações de assaltos que estão acontecendo De drogas que são apreendidas Ontem mesmo nós mostramos um homem extremamente perigoso Extremamente perigoso Ah, mas esse foi em Manacapuru, né, meu diretor? Foi em Manacapuru Que o Marcelo Bezerra trouxe a informação De que lá em Manacapuru O camarada Extremamente perigoso Pertencente a uma facção criminosa Havia sido preso A pergunta que fica é a seguinte Se em Manaus Nós já sofremos com essa guerra de facções Nós já sofremos com esses constantes assaltos Constantes prisões de homens extremamente perigosos Até quando isso vai durar também No interior do estado Onde o efetivo é menor Onde o efetivo é menor Fica complicado desse jeito E olha só O menor de idade foi apreendido com drogas Nesta última terça-feira Sabe onde? Lá no bairro do Santa Etelvina Quem conta essa história É a Mariana Rocha na tela Dona Mira Exatamente Essa ocorrência foi lá no Lago Azul Bairro da Zona Norte Aqui da capital A polícia percebeu o menor em fuga E quando foi abordá-lo Percebeu que ele estava com drogas 50 gramas de maconha do tipo skunk Que é a maconha com o mais alto valor comercial E ainda 4 trouxinhas de cocaína Esse menor de 17 anos de idade Foi encaminhado à delegacia do menor infrator Eu volto com você no estúdio Obrigado Mariana Rocha Olha só meu povo Tenho uma surpresa pra você Hoje Roberto Cabrini Estará aqui no programa na mira No terceiro bloco Você quer participar? Na verdade você precisa participar Porque o programa é pra você Faz o seguinte Envie perguntas Tá certo? E alguma coisa que você queira saber Sobre o Roberto Cabrini Porque no terceiro bloco Ele vai estar respondendo aqui pra gente Luiz, como é que eu faço? Envie no nosso WhatsApp aqui 993276649 Faça sua pergunta Faça seu questionamento Que claro Nós vamos responder ao vivo Aqui no programa Tá certo? Então no terceiro bloco O Cabrini vai estar aqui com a gente Respondendo as suas perguntas Você no Facebook deve estar perguntando Luiz, como é que eu faço pra participar? Envie sua pergunta também No Facebook Deixe no comentário Que a gente vai mostrar aqui no ar E ele vai responder pra você Tá certo? Então Tá tranquilo? No terceiro bloco Fica com a gente Porque o programa na mira hoje Tá muito bacana Agora meu diretor Deixa eu dizer uma coisa pra você A gente vai pro assalto? Tá certo O Vanderlei Modesto Vai trazer uns detalhes pra você De um assalto que aconteceu Em um banco Lá no bairro Da Cidade Nova Né? Então a gente vai Ele tá vivo meu diretor? Não né? Ah, tá certo Então coloca aqui Abre aqui o Vanderlei Modesto pra gente Ontem por volta de 11 horas e 50 minutos Dois homens e um motocicleta Tentaram entrar aqui na agência do Bradesco Na Cidade Nova O objetivo deles Era estourar Explodir o caixa eletrônico Pra levar o dinheiro Mas na hora o alarme do banco disparou Houve fumaça A equipe de segurança Que presta serviço aqui no banco Foi acionada E a informação que nós temos Para o momento As imagens são de Vinícius Modesto Reportagem de Vanderlei Modesto Homem de um sapato azul Para o programa na mira Você na mira Ei Viu, ouviu? Amigos, não tá fácil Final de ano Décimo terceiro Né? Saem também as férias Todo mundo com o dinheiro Abarrotado aqui, ó No bolso Né? No bolso Meu Deus do céu, minha gente Você tem que tomar cuidado Ontem nós mostramos aqui pra você Uma reportagem do próprio Vanderlei Modesto Falando como é que você tem que agir Tá certo? No centro da capital Quando você for fazer compras Onde tá cheio de gente Toma cuidado Toma cuidado Ontem assaltaram o Juninho Nosso cinegrafista Juninho Freitas Né? O meu diretor Se eu te contar Que foi exatamente Aquele grupo Que teria sido denunciado aqui Né? Um grupo de, se eu não me engano Era Três pessoas Três mulheres Dez homens Que estavam nos terminais De ônibus Foi desse grupo aí Que o Juninho foi vítima Ele estava no ônibus Estava no ônibus Estava vindo pra cá trabalhar Tá certo? E aí Uma pessoa parou na frente dele Assim Na porta do ônibus Impedindo ele de sair Quando ele quis descer Desceu tudo de uma vez A mulher meteu a mão No bolso dele E levou o celular Infelizmente É dessa maneira Que está acontecendo Aqui em Manaus As pessoas se aproveitando Da pressa As pessoas se aproveitando Dessa situação Pra assaltarem Pessoas de bem Aqui Infelizmente É desse jeito Agora eu quis dizer Uma coisa pra você Na literatura mundial Há várias histórias Sobre brigas Entre irmãos Temos Caim e Abel Presente no livro De Gênesis Da Bíblia Dois irmãos Livro do escritor Amazonense Milton Ratum E agora Minha gente No Tancredo Neves Ocorreu uma briga Também entre irmãos Que terminou Com a morte De um deles É o que você vai ver agora Com o nosso Caçador de Almas Na tela Do Namira Sangue na porta De casa Foi nesse lugar Onde caiu Já sem vida O autônomo Domingos Almeida Ribeiro De 42 anos Ele foi assassinado A facadas Pelo próprio irmão A de Milton De Almeida Ribeiro De 48 O homicídio O homicídio ocorreu Na rua Luzia No Tancredo Neves Região leste De Manaus O caso aconteceu Nesta casa Mais precisamente Na cozinha Os irmãos Ingeriam bebidas Alcoólicas Quando se desentenderam Um deles O mais velho Se armou de uma faca E começou a desferir Diversos golpes Nas costas Do irmão mais novo Ele Mesmo ferido Ainda tentou correr Aqui para a rua Para pedir ajuda Só que ele só chegou Até aqui O portão E já caiu morto Devido aos ferimentos Testemunhas relatam Que era comum Ver os irmãos Brigarem Após a bebedeira Hoje a gente Estava aqui Sentado Eles começaram a beber E brigar Discutir como sempre E ninguém quis Apartar a briga Aí demorou muito Aí Um puxou a faca Já foi dando a facada E não deu tempo De ninguém reagir Porque todo mundo pensava Que era normal A briga desde cotidiana A Demilton foi preso Logo após o crime Ainda sob efeito De álcool Ele foi conduzido A delegacia especializada Em homicídios E sequestros Também na Zona Leste Ele morava Em uma outra casa Que fica nos fundos Da residência da vítima O homem foi autuado Por homicídio qualificado Por motivo fútil Aí o que a cachaça dá Enche a cabeça de cana Né E aí não sabe Nem Não tem nem mais controle Dos atos Matou o próprio irmão Porque tava alcoolizado Aí tem gente Que vai dizer Não Luiz Não matou Porque tava alcoolizado Não meu amigo Deixa eu te dizer uma coisa Pra você O vício O vício Tanto na maconha Na cocaína Quanto na cachaça Vai te levar A fazer coisas Que já estão Dentro do seu coração Só te encorajam Pra fazer Não tem outra coisa não Aí o camarada No momento da raiva Já tá totalmente Descontrolado O que que faz? Mata o próprio irmão Mata o próprio irmão Que situação né gente Aí não dá Meu povo Aí não dá Agora eu vou dizer uma coisa Pra você Foi preso E ainda estava Sobrefeito de álcool E agora Vai perguntar Pelo irmão O que que aconteceu? Em época De final de ano Vai passar o Natal Sem irmão Imagina a dor desse camarada Né Imagina a dor desse camarada Quando o álcool passar Eu acho que até agora Ainda tá alcoolizado Porque pra cometer Uma uma ação Como essa O camarada tem que tá Cheio de cana Cheio de cana Infelizmente Esse é o cenário Que muitas das vezes Acontece Na casa de muitas das pessoas Aqui do Amazonas De Manaus E não é mostrado Esse teve repercussão Né Esse teve repercussão Minha gente Agora deixa eu dizer uma coisa Pra você Daniel Barbosa já sabe Daniel Barbosa já tá comigo aqui Nós vamos receber no terceiro bloco Do programa na mira Nosso querido Roberto Cabrini Que estará fazendo O lançamento do seu livro Hoje no Manauara Deixa eu passar pra cá Coloca aqui pra mim Hoje Às sete horas Na livraria Saraiva Do Manauara Shopping O livro No rastro da notícia Que conta aí Diversas reportagens Que marcaram A vida desse grande jornalista E ele vai tá aqui No terceiro bloco Aí tem gente perguntando Luiz Ele vai tá aqui No programa na mira Eu quero mandar uma pergunta Você pode mandar No 99327 99327 É, 993276649 Minha gente até Eu tô confundindo aqui Você vai mandar Pro nosso WhatsApp Ou pelo nosso Facebook Nos comentários Manda a sua pergunta O que você quer falar Pro Cabrini Manda pra cá Que ele vai responder ao vivo Conosco aqui no programa Na mira meu povo Baixinho tá de volta Baixinho tá de volta A palma Ricardinho Aê Agora tá completa Vamos recadar comigo E Mendes Ontem meu povo Foi dia do delegado De polícia Né Foi dia deles Minha gente E nós Fomos lá prestar A nossa homenagem Eu fui lá no sexto distrito Integrado de polícia Né Fui lá deixar o meu abraço Ao doutor Jandemafra E também o doutor Vinícius Se eu não me engano Que é delegado plantonista Minha gente Eles ali A gente mostra o nosso carinho Demostra o nosso carinho E manda um abraço Pra todos os delegados de polícia Do Amazonas Sabemos que não é fácil Estar à frente De uma delegacia Ainda mais nessa época Onde a legislação Protege o bandido E deixa o homem de bem O cidadão de bem Aí né Correndo perigo Todos os dias A gente sabe que não é fácil Estar à frente de investigações Estar à frente de delegacias Né O trabalho é árduo Mas é recompensante E a nossa parceria Fica aqui O nosso abraço O nosso Nossa homenagem A todos os delegados Do Amazonas Fica aqui Tá certo? A gente foi lá Infelizmente não tem como A gente ir em todas as delegacias Mas a gente deixa aqui O nosso abraço Nossa homenagem Valeu minha gente Tudo certo? Agora vem pra cá comigo Um homem Pediu para usar o celular De uma criança Na verdade De um pré-adolescente De 13 anos de idade E aí minha gente Correu com o celular Foi embora Isso mesmo Você vai ver daqui a pouquinho Na tela do Namira Volto já já Não sai daí Vem, ó No,, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó O que é isso?